Muito bem, nós estamos aqui na travessa da igreja que no São Francisco, o prefeito Fábio Gentil estava historiando a obra que já foi feita ele, o secretário de infraestrutura, Murilo Novaes está conversando aqui com a população, sabendo o que estão achando do serviço é a rua com o piso intertravado, trabalho que está sendo realizado não apenas aqui, mas em outros bairros da cidade a rua, a travessa da igreja já completamente finalizada, agora o trabalho segue ali para outras ruas o prefeito conversando ali com a população, destacando aí, sabendo o que a população está achando eu quero dizer que ela nunca tinha visto o prefeito nessa rua, foi um novo prefeito depois você está vendo na nossa rua agora está sendo abençoada eu quero dizer assim, esse é o direito de vocês, eu não entendo o que os prefeitos não faziam eu vou fazer todas as ruas, inclusive eu vou unir aquela lá embaixo, crescendo até o São Francisco é só você fazer uma curia e uma mãe, eu quero fazer tudo ali quer dizer, é aqui perto de vocês já abrimos a faldia, vamos fazer galeria tchau tchau